Vem, 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 vem. Vem aí a diversão. Tá vendo esse paraíso? Era aí que eu ia me casar. Pira, Romantini. Você aceita casar comigo? Fih, foi lindo o que o Rafael fez. Você não acha que é cedo demais pra vocês casarem? Qual o problema da pessoa planejar o casamento com antecedência? Eu vim pra Cancun só pra decidir os detalhes. Deu tudo errado. Fui ela. Ela amada a vida. Eu fui testemunha de um crime. E pra sobreviver eu tive que mudar de identidade e fugir com duas meninas que eu tinha acabado de conhecer. Tá todo mundo achando que eu morri. E nem meu noivo pode saber a verdade. Vem aí. A nova novela da Sete. Dia 27 estreia. Salve-se quem puder.